A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Valéria, eu também sou missionária E ser missionário é você usar 100% do seu tempo para Deus Porque todos nós somos missionários, não é mesmo? E nós gostaríamos de contar para você um pouquinho do que a gente fazia Como nós usávamos o nosso tempo antes de nos tornarmos missionários Eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, passei também trabalhando por bancos Eu sou, minha origem é na área de TI, análise de sistemas E eu trabalhava muito com alto processamento Com alta performance de processamento E esse era o meu dia, um dia de muito estresse Muita correria, tendo que fazer, atender muitas pessoas Telefonemas e desenvolver muita coisa também de código e programas Eu trabalhava em torno de 10, 13 horas ao dia Perdia mais ainda algum tempo em trânsito Nessa grande São Paulo, que o trânsito é uma loucura E essa era a nossa vida Uma vida de correria, com pouco tempo para a família, para nós como casal E nem se fala para Deus Nosso tempo era muito limitado Tínhamos sim as nossas atividades com a igreja A gente sempre foi envolvido com jovens, com casais Trabalhávamos bastante também para a igreja Dávamos bastante estudos bíblicos Mas nosso tempo muito limitado Dormindo muito pouco Aquela correria que todo mundo está acostumado já em cidade grande Em 2011, nós ficamos sabendo de um curso pela Paulistana de obra médico-missionária Onde estarem ali ensinando um novo estilo de vida para as pessoas No início, nós fomos para esse curso não com essa intenção De aprender um novo estilo de vida E sim, de emagrecer Porque nós estamos bem acima do nosso peso Um estilo de vida bem sedentário E com muito estresse, como já falei E estávamos buscando algo melhor Melhorar a nossa saúde E ali fomos para esse curso Em 2011 E aprendemos muita coisa Aprendemos que o que a gente vinha praticando Estava totalmente fora do que Deus deseja para a nossa vida E esse curso realmente foi algo muito especial Porque quando nós fomos para lá Como o Paulo acabou de falar Nós fomos para emagrecer Nós fomos com um objetivo egoísta Para nós E lá nós descobrimos Que não era para nós Que era para servir o próximo E lá nós encontramos outros amigos Que também tinham esse mesmo objetivo egoísta Ah, eu quero aprender aula de culinária para mim Ah, eu quero emagrecer Ah, eu quero aprender sobre apocalipse para mim E lá realmente a gente viu O que é a obra médico-missionária Que é seguir os passos de Jesus Porque Jesus, ele ajudava as pessoas Ele curava as pessoas Ele estava junto com as pessoas E lá nós realmente Eu falo para o Paulo Eu fui primeiro no curso Eu fui sozinha Ele me deixou lá E eu enterrei uma Valéria naquele lugar Então, depois desse curso Deus realmente me transformou Ali eu senti que foi a minha real conversão E depois o Paulo participou de um outro curso também Mas o que a gente sentiu Foi algo muito forte Do que nós éramos antes E depois Não é? De todo esse processo Nós trouxemos algumas fotos Para vocês verem Como nós éramos antes e depois Porque foi uma reviravolta mesmo na nossa vida Foi o que Deus fez Então, nessa primeira foto Você pode ver Como eu era Então, eu era uma executiva Na empresa Na empresa Lego Educacional E viajava muito Trabalhava assim loucamente O que nós queríamos Era ganhar mais e mais Então, ganhar mais dinheiro Para poder gastar mais E para depois comprar mais coisas Para depois pagar o cartão de crédito Então, a nossa vida Nós chegamos em um ponto do nosso casamento Onde, por eu viajar muito E o Paulo trabalhar E implantando muitos sistemas Em bancos à noite Nós nos falávamos por Skype Hoje, graças a Deus Nós somos casados Nós vamos fazer 17 anos de casados E Deus sempre protegeu o nosso casamento Mas, nessa época Era muito difícil Porque nós quase não nos encontrávamos A gente tinha uma casa super bacana Mas, de verdade A gente nem sentava no sofá da casa Para aproveitar E nessa loucura de trabalhar De vida sedentária E de empresa Deus nos levou para o campo Então, essa outra foto mostra Nós já estávamos na escola médico-missionária E lá nessa escola médico-missionária De um mês Você aprende a plantação Então, você vai para a horta Você aprende a plantar É bem legal E eu saí de um mundo executivo Nós saímos de um mundo executivo De empresa, de negócio De salário, de cargos Para o campo Para a plantação Para a terra Para aulas de culinária Mas, quando a gente fala Sair desse mundo Corporativo Esse sistema Esse mundo corporativo Não é simplesmente Você abandonar tudo A gente tem que saber Que o nosso Deus É um Deus de planejamento Então, ele espera Que nós também Sejamos planejados Porque quando você faz Alguma coisa Simplesmente por fazer As chances disso Dar errado São muito grandes Nós A Valéria Quando fez o curso De obra médico-missionária Em 2011 Em janeiro Eu ia visitá-la Aos finais de semana E somente Eu passava o sábado lá Eu já via Muitas mudanças nela Isso Criou interesse em mim Para que Seis meses após Eu também fizesse o curso Que eu fiz em julho E foi aí Que depois de nós Dois dois Temos feito Esse curso Nós decidimos Nos tornar missionário Mas como Nos tornar missionários Essa era a grande questão E ali Iniciou um processo De oração Onde nós Orávamos Por três Orações específicas Primeiramente Nós gostaríamos Também de ter filhos Se Deus gostaria Que nós Tivéssemos filhos Ou não Nós Possuímos um problema De saúde A Valera Possui um problema Chamado Fator 5 De Leiden Onde ela não pode ter Alterações hormonais Ela corre o risco De ter Embolias pulmonares Trombose Embolia pulmonar E nós Estávamos ali Buscando um médico Naquele período Para saber Como passar Pela gravidez E termos Nosso filho E Também orávamos Por uma segunda oração Que seria Se Deus Queria a gente Como missionário Ou não Nós estávamos Buscando essa resposta De Deus E a terceira oração Se Ele nos aceitasse Como missionário Como nos tornar Missionários Porque como a Valera Falou Nós estávamos Presos a um sistema Onde você começa A crescer na empresa A crescer de cargo Receber um salário maior Aí você começa A comprar uma casa melhor Com um carro melhor Você vai se enfiando Em financiamentos E você se torna preso Como diz o Jim Romberg No livro Fuga para Deus Não são as coisas Que Somos nós Que temos as coisas São as coisas Que nos tem E esse sistema Rouba o nosso tempo Com a família Nosso tempo com Deus E Aprendemos Nesse curso Que Deus espera Da gente Algo diferente É um novo estilo De vida E Passamos a então Orar Durante três anos Oramos por essas Três orações Se Deus queria Que nós tivéssemos Filho Se Deus nos queria Como missionário E se nós queria Como missionário Como nos tornar missionário Para nos livrarmos Desse sistema Dos financiamentos Que nós possuímos E após Três anos Nós fomos aceitos Aceitos Numa escola Chamada Wildwood Também de obra Médico-missionária Que fica na Georgia Nos Estados Unidos E ali estudamos Foram três anos Também Nesse mesmo tempo A gente foi se planejando Como se livrar Deus respondeu As orações Para a gente Num prazo De apenas Quinze dias Respondeu As três orações Após três anos E Deus foi muito claro Que pelo menos Não ainda É a questão Da gente ter O nosso próprio filho E Deus foi claro Também Que Ele nos queria Como missionários E abriu as portas De como nos tornarmos Missionários De como nos livrarmos Também desses financiamentos Que a gente possuía É, num momento assim Acho que o mais triste Assim do nosso casamento Onde Deus fechou Essa porta de filhos Receber um não De Deus É muito ruim Você não quer Não é Você não aceita E nós Fizemos de tudo Fomos os médicos Top Em São Paulo E Nós percebemos Realmente Que aquilo Era um não E nós Choramos muito Ficamos muito tristes Mas ao mesmo tempo Que Deus Fechou essa porta Para nós Ele abriu um mundo Não é Abriu um mundo Missionário E não foi fácil Esses três anos De silêncio De Deus Mas hoje A gente sente Que nós Não estávamos preparados Para tudo Que Ele Estava preparando Para nós Fazer parte Do lapidar Do nosso caráter De nos preparar Para a missão É Hoje a gente Olha assim Para trás Não Se fosse Naquela época Não é Se Deus Respondesse Para nós Ok Vocês podem Agora usar 100% Do tempo De vocês Não tinha Dado certo Então É como se Tivesse uma Chavinha No nosso Cérebro E na nossa Quero me especializar Quero me especializar Nisso Quero ficar muito Bom nisso Porque eu quero Ter um salário Maior E eu falava Para ele Bom Eu sou formada Em pedagogia Sou psicopedagoga Eu falava Olha Eu quero Fazer mestrado Mas não é em qualquer lugar Eu quero fazer na USP E eu quero fazer com a professora tal Porque Tendo esse título Eu posso ganhar mais também Então Eram esses os nossos objetivos Na questão financeira Era o que a gente pensava E Deus nos deu tudo isso Então Hoje Nós temos esses títulos Nós só temos essas formações Mas dentro Da nossa mente Deus mudou uma chavinha Você vai ter tudo isso Eu te dei tudo isso Eu te coloquei nesses lugares Para você me servir Quando nós decidimos Nos tornar missionários Uma pessoa chegou para nós E me perguntou Vocês estão abandonando tudo A casa de vocês O trabalho de vocês Tudo isso vocês estudaram Os títulos de vocês Tudo isso foi para nada Nossa resposta foi Não Nós simplesmente estamos pegando Tudo isso que Deus nos deu Só que agora Para usar 100% para Deus É E essa fase Desse Abandonar Não é A casa O carro O salário Não foi fácil Não foi fácil Assim Não é Foi difícil para nós Mas foi com muito planejamento E muita oração E Deus Ele foi mostrando De uma forma Muito clara As coisas para nós E o mais interessante É quando a gente Olha o antes E o depois Então Por exemplo Os bons restaurantes Que nós íamos Então a gente tem Essa foto O Paulo Me convidava Às vezes Fazia surpresas Para restaurantes Super chiques No dia do meu aniversário Que era no Natal Então era o dobro Do preço E depois A gente vê Uma outra foto A gente sentado No chão Comendo Marmitex E aí A gente fica Se perguntando Nós éramos felizes Antes Nessa vida De De bons restaurantes Sim Nós éramos felizes Mas Lá no chão Comendo Marmitex A gente era mais feliz Porque a gente Estava mais junto Depois Tem uma Outra foto Também bem interessante Dos casamentos Nós éramos convidados Para ser padrinhos De casamento Muitas vezes Por ano E Eu sou mulher E eu amava Quando a gente era convidada Para ser padrinho De casamento Então Casamento novo Roupa nova Sapato novo Não é Não podia repetir A roupa E E aí depois Nós nos vemos Numa outra foto Lá Trabalhando No housekeeping No housekeeping Lá na limpeza Na limpeza E o Paulo Amou trabalhar Na limpeza Tentaram me tirar Para ficar 100% do meu tempo Lá em Wild Trabalhando na internet Com informática Eu rejeitei Falei Não Vamos então Me deixa pelo menos Metade do tempo Na limpeza E eu fico metade Do outro período Na informática Porque eu estava amando Aquilo Foi uma experiência Ali que eu nunca vivi antes E eu gostava bastante E tem a parte De emagrecer também É porque eu fui Para lá pesando muito 103 quilos E nesse período todo Só nos primeiros Três meses Eu já tinha perdido 10 ou 12 quilos Então eu estava amando Essa situação E o Paulo E o Paulo foi Para a limpeza Lá nesse Nesse outro curso Que nós fomos Lá nos Estados Unidos E eu fui Para a cozinha E aí eu lembro Que a minha mãe Nós mandamos Uma foto Para a família E aí a minha mãe Me viu Lavando uma panelona Assim bem grande E ela chorou E ela ligou Chorando Falou Filha Volta para o Brasil O que vocês fizeram Da vida de vocês Então as pessoas Não entendiam muito bem Hoje A minha família As nossas famílias Entendem O que nós fizemos Que não foi Como o Paulo falou Abandonar tudo Mas foi simplesmente Usar os nossos talentos Para o ministério Não é Meu talento Meu ministério E aí Uma outra foto Que a gente gosta muito Dessas que a gente guardou Assim de antes E depois É As rosas Então Eu amo rosas E não é qualquer rosa Ainda hoje Eu ainda gosto Das rosas colombianas Aquelas grandes Vermelhas Que parecem um veludo E bem caras Então o Paulo Me dava assim Ramalhetes De rosas colombianas E eu colocava No meu vaso De cristal Lá na nossa casa E Depois Nós Vemos uma outra foto Que E foram as rosas Que o Paulo comprou Para mim Lá nas ruas De Calcutá E O vaso Super especial De Plástico Um potinho de maionese Um potinho de maionese E a gente E a gente E a gente fica olhando E a gente fica olhando Para essas fotos E pensando Qual a rosa Que para mim Como mulher Como mulher Como esposa Foi mais especial As colombianas Sim Eram especiais Mas Essas rosas De Calcutá Lá no potinho De maionese Foram muito mais especiais Porque nós Estávamos juntos Trabalhando juntos E Dentro de um plano de Deus Dentro da nossa História de vida Não é Então isso Para nós Foi assim Muito Muito especial E está sendo Então Quando a gente Vê uma foto De como nós éramos Em relação A estética mesmo Ao nosso corpo físico O Paulo Com 103 quilos Eu 14 quilos Acima do peso Doentes Estressados E Depois Como que Deus Ele foi Nos Salvando Do sistema Nos ajudando Hoje Nós Sabemos E nós estamos Vivendo isso Que saúde Não tem a ver Com estética Saúde tem a ver Com adoração Com adoração A Deus Foi isso Que Deus Tem nos ensinado Não é E Nessa história Toda De mudança De antes E depois Quando fizemos O curso aqui no Brasil De um mês Deus Deus nos levou Para os Estados Unidos Ficamos lá um ano E lá Nós conhecemos Um casal Um casal Assim Muito Muito especial E eles Nos fizeram Um convite Porque eles Tem um ministério Na Índia Com orfanatos E Nos convidaram Para estar lá Cuidando Desse orfanato Em Calcutá E nós Nunca imaginávamos O que Deus Ia preparar Para a gente Porque Na nossa cabeça Ele tinha fechado Uma porta Que era a porta Dos filhos Mas ele abriu Uma porta Assim Muito especial Hoje Nós temos 53 filhos Filhos espirituais É São os filhos do coração São os filhos espirituais Que Apesar de estarem Longe da gente Fisicamente Nós estamos Muito próximos E Deus nos deu Esse presente Crianças de todas As idades A gente tem crianças Ali de 4 anos Até 17 anos Onde mesmo Apesar de toda Essa distância Nós ainda nos comunicamos Via Skype Ou WhatsApp Trocamos fotos Mensagens É uma relação Muito gostosa É uma relação Assim Muito forte E lá na Índia Nós começamos A trabalhar muito Para Deus Mas eu gostaria De contar para vocês O que aconteceu Na nossa viagem De ida para a Índia Deus nos deu Um belo presente Algo que a gente Nunca esperava Quando nós estávamos No aeroporto Para embarcar Nós despachamos As malas Tudo certo Mas quando a gente Foi para embarcar Realmente no avião A Valeria Estava na minha frente Ela entregou O bilhete de embarque Para a atendente Ali na hora E a máquina apitou Ela falou assim O seu bilhete Está cancelado Eu falei Pode checar o meu Por favor Ela checou O meu bilhete E também estava cancelado Aí ela falou Só um segundo Aí foi até um computador Aí voltou Com outros dois bilhetes Falou Isso aqui são os novos bilhetes De vocês Vocês estão indo De primeira classe Aí eu já na hora Me assustei Não, eu não comprei Primeira classe Eu não tenho como pagar isso Não, não Calma senhor Isso é uma cortesia Da companhia Para vocês Foi a nossa primeira missão Fora do Brasil E Deus estava nos dando Um mimo Um presente Para dizer assim Não se preocupem Eu estarei com vocês Provendo o que vocês precisarem E realmente A gente sentiu A todo tempo A mão de Deus Nos auxiliando E nos guiando Engraçado Engraçado que A gente sempre viajava Bastante Mas a gente nunca viajou De primeira classe E aí quando nós decidimos Usar 100% do tempo Para a missão mesmo Deus Está aqui um presente Para vocês Bom E ali chegamos na Índia Um país super populoso Um país que possui Seis vezes mais A população Do que o Brasil Hoje o Brasil Está em torno Dos seus 200 220 milhões de habitantes E ainda com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes Um país bem diferente Do que a gente está acostumado Um país onde você vê ainda Uma parede Que falta uma pintura Muito entulho Muito lixo na rua Um país onde Você vê que até o banheiro É diferente Do que a gente está acostumado Um país onde a escrita É diferente A leitura é diferente Um país que possui Oficialmente 80 línguas Onde a mais famosa É o Hindi Mas se você considerar Todas as línguas Que você possui Nas vilas Se chega até 2 mil dialetos Um país onde As crianças são diferentes O modo de educação É diferente Do que a gente está acostumado Um país onde A família é diferente O modo do marido Tratar a esposa A esposa Tratar o marido E os filhos Essa relação é diferente Do que a gente está acostumado Um país onde O transporte é diferente Eles possuem muito Talvez você já tenha Já tenha ouvido falar Daqueles carros pequenininhos O pessoal conhece muito Como tuk-tuk Ou como auto Onde se você parar Para olhar Você vai pensar Ah, cabe 3 pessoas Sentadas atrás Mais outros 2 na frente E o terceiro Seria o motorista Quando muito 6 pessoas Mas é normal Se você estiver na Índia Esse carrinho Sair com até 11 pessoas Onde você for na Índia Por causa da superpopulação Sempre vai ser bem lotado Na foto Você pode perceber A foto do tuk-tuk Então Quando a gente sentou Nós Ah, ok Mais umas 2 pessoas Aqui com a gente E aí Quando o Paulo Estava na frente Eu até tirei uma foto dele E aí sentaram Mais 3 E mais 3 Comigo lá atrás E aí veio uma mulher Colocou 3 crianças No nosso colo Em pé Ali Entre as nossas pernas E saímos Com 11 Gente, o que que é isso? Então Bem-vindos à Índia Qualquer lugar ali Qualquer espacinho É super bem aproveitado E é um país Onde as roupas São diferentes Do que a gente está acostumado Essa foto Que você está vendo aí Foi um dia Onde as mulheres Saíram com suas crianças Para a rua Todos eles Bem enfeitados Com uma roupa Muito bonita Para também Fazer uma cerimônia Era um dia De festival Hindu Um país Onde a moeda É diferente Do que a gente está acostumado Se você olhar Todas as notas Independente do valor Sempre vai ter a imagem Do Gandhi Uma moeda Que é desvalorizada Em relação ao dólar Em relação ao real Um país Onde eles têm Muitos deuses Onde o mais famoso É a vaca Bom, gente São muitas as diferenças E vivemos ali Muitas histórias Quando nós chegamos Por mais Que a gente Tivesse visto Vídeos Assistido Documentários Que as pessoas Tivessem conversado Com a gente Quando você Chega na Índia Nós chegamos Em Calcutá Foi um choque E no orfanato Também foi um choque Porque realmente Não tem nada a ver Com a nossa cultura Absolutamente nada Nós Já tínhamos Já tinham falado Para a gente Que lá Dificilmente a gente Ia encontrar papel higiênico Então Nós levamos Mas lá no orfanato Eles tinham Só para Os estrangeiros Então É interessante Porque Nós aprendemos Durante Nós estivemos lá Um ano Ficamos um ano Em Calcutá Nós aprendemos Que a cultura Ela é um espelho Da mesma forma Que Para nós Então você chega Para um indiano E fala Nossa Mas Você não usa papel higiênico E aí ele fala Você usa papel higiênico? Então É um espelho Mas Como assim? Como que vocês fazem? E eles Nós nos lavamos E vocês? Nós usamos o papel higiênico E aí eles ficam Muito estranho isso E a gente Muito estranho isso Então De comer também Então eles comem com a mão Não é? Comem com a mão direita E se limpam com a mão esquerda Então tem toda a questão cultural De como cumprimentar a pessoa É Aí acho que Conta do menino Não é? Que estava comendo O menino O nome dele De Basses Que estava ali no orfanato Com a gente E um dia eu vi ele comendo a comida E saia aquela fumaça Comida muito quente Ele ia Tocava assim a comida E tirava os dedinhos Estava queimando a mão dele Eu falei De Basses Pega uma colher Acho que vai ser mais fácil Estar queimando os dedos E olhou assim pra mim Não Aqui eu posso tocar E sentir Quão quente está a comida Se eu pegar uma colher E pôr na minha boca Eu vou queimar minha boca E a gente fica Uau Como nós fazemos Então às vezes A gente até queima a língua Então É cultura É algo assim Realmente impressionante E pra nós Ficou muito forte Que mesmo Eles Do outro lado do mundo Pra nós aqui Com uma cultura Tão diferente Deus ama Da mesma forma Do mesmo jeito Eu lembro que um dia Nós estávamos andando Na rua O Paulo falou Sobre a questão Dos deuses Então eles realmente Adoram muito os deuses Pra eles Um amigo nosso Estava comentando Que tudo o que tem O que tem Uma certa serventia Uma certa serventia Utilidade Um relógio Pode ser um deus Porque está te ajudando E aí nós estávamos andando E de repente Um indiano Parou na frente Do Paulo E aí ele Beijou a mão dele Beijou a testa Do Paulo Beijou de novo Beijou aqui Perto do coração E se ajoelhou No Paulo E beijou o pé dele E começou a falar Nesse momento eu fiquei Um pouco assustado Porque você fica Preocupado De repente Com a sua reação Se vai ofender Ou não a pessoa A gente não estava Acostumado com a cultura E estávamos ali Com alguns estudantes E chamamos eles O que está acontecendo? Aí ela falou assim Senhor Ele está pensando Que você é um deus E está considerando Ele está achando Que você é o pai Do deus da igreja católica E as meninas Traduziram para a gente Porque na região Onde nós estávamos A gente falava inglês Não é? Com as crianças do orfanato Com os nossos amigos Mas nas vilas As pessoas Dificilmente falam inglês Falam Bengoli Que é a região Lá de Calcutá E nós estávamos Em uma região Onde eles não estão Acostumados com estrangeiros E o brasileiro Normalmente Ele é mais alto Do que indiano E possui a pele Bem mais clara Do que o indiano Então a gente se destaca Realmente chama a atenção O Paulo falava Que ele andava na rua E ia parando Porque ele é alto E muito branco Mais branco que eu Então lá na Índia Ele se destacava E aí As meninas traduziram Para a gente Olha Esse senhor Hoje Ele está muito feliz Ele praticamente Ganhou o dia Porque ele encontrou Com um Deus E aí eu até brinquei Com o Paulo Nossa Paulo Você é bonito Não é? Mas agora Você virou um Deus Mas assim A gente brinca Mas É triste É muito triste Porque O Deus verdadeiro mesmo Eles não conhecem A maioria dos indianos Não conhecem E nós estávamos ali Com uma missão Apesar das nossas diferenças Acho que assim Um último caso De diferença Podia ser do dia Do zoológico Nós levamos as crianças No zoológico Nós dividimos as crianças Em grupinhos de 10 E cada professor Ficou responsável Por um desses grupos E lógico Nós ficamos também com 10 E saímos andando Pelo zoológico Para visitar Conhecer os animais De repente O indiano É um povo muito Amável E ele vê um estrangeiro Ele quer chegar perto Conversar Perguntar o que você está fazendo Te conhecer Tirar foto Tirar foto E o indiano ama Tirar foto Então ele via a gente No zoológico Se aproximava Posso tirar uma foto com vocês? Claro, pode A gente abraçava Tirava foto Aí você dava mais 2, 3 passos Vinha um outro Posso tirar foto com você? Pode Tirava foto de novo De repente Quando a gente olhou Literalmente Existia uma fila indiana Para tirar foto com a gente A gente entendeu O que é fila indiana Aí tinha um menininho Chamado Temial Ele fez assim Vê o que aconteceu Senhor, a gente não vai conseguir Ver os animais hoje Eu falei Por quê? Porque vocês estão chamando Mais atenção Do que os próprios animais E era exatamente isso Então assim Eram muitas diferenças De Brasil com Índia Mas Deus Ele foi Nos capacitando Nos ajudando Porque Quando nós chegamos No orfanato Nós encontramos Uma situação ali Bem difícil Não por conta do ministério Mas porque Não tinha pessoas Para trabalhar E de verdade Ainda não tem Pessoas para trabalhar Sempre precisa E então Muitas crianças doentes Muitas crianças Com desnutridas E aí a gente Começou a trabalhar Com a questão Da higiene O Paulo Focou mais Na parte Financeira De orçamento Com aulas de informática Também E aulas de informática E eu No primeiro semestre Fiquei com as meninas Cuidando das meninas E aí eu lembro Que nas primeiras semanas A gente tentava Nunca chorar Na frente das crianças Mas eram coisas Assim tão chocantes Que quando você Abria o armarinho Das crianças Bem pequeno E ali Era tudo Que eles tinham Na vida Era uma roupinha Era um chinelinho Às vezes um carrinho Uma bonequinha E aí a gente Lembrava do Brasil E de tudo Que a gente tinha E do que as crianças Aqui no Brasil Têm E a gente Começou a ficar Muito triste Triste E aí eu lembro Que um dia O Paulo falou Valéria A gente tem que Começar a orar Diferente Nós orávamos sempre Para Deus Proteger a nossa saúde Então nós Tomávamos Muitos cuidados Com as frutas As verduras Nós cozinhávamos Para nós mesmos Mas ele falou Olha a gente Tem que orar E pedir para Deus Proteger a nossa Parte psicológica Porque A gente não veio aqui Para chorar pelas crianças Para ter dó Das crianças A gente veio Para amar essas crianças E para trabalhar com elas E aí a gente Começou a se recuperar Pelo poder de Deus Porque é muito difícil Grande parte Dessas crianças São vendidas Por um valor Por um valor Assim que a gente É muito triste A gente andando pelas vilas Chegaram a oferecer Criança para nós Mas você pode facilmente Comprar uma criança Na Índia Por 50 dólares Hoje aproximadamente 150, 160 reais E você pode fazer com ela O que você quiser Então eles compram as crianças Para a prostituição As meninas Para trabalho escravo Infelizmente ainda hoje Em alguns lugares Em especial Um lugar onde nós estávamos Para sacrifícios humanos Então Nós ficamos muito assustados Quando nós chegamos lá As meninas Dentro do orfanato Dormiam com três portões Até chegar no quartinho delas No dormitório delas Eram três portões E dormiam com cadeados Para que à noite Ninguém roubasse elas Ou sequestrasse Então é uma cultura Que a gente não consegue Não entra na nossa mente Como que eu vou vender O meu filho E tem mães lá Que tem filhos Só para vender Para conseguir dinheiro E aí Quando Deus começou A nos dar força Depois de umas duas Três semanas Se acostumando com a água Que é muito ruim Muito difícil A gente começou a se recuperar E a gente começou A trabalhar com essas crianças E eu lembro Que a gente gostava muito De falar para elas assim Qual é o seu nome? E aí elas respondiam Ah, meu nome é Valéria Ah, meu nome é Minu Ah, meu nome é Violeta Não, não é O seu nome é Princesa Valéria E você? Ah, Paulo Não O seu nome é Príncipe Paulo E a gente fazia isso Com todas as crianças E a gente falava para eles Por quê? Porque o seu pai É o rei dos reis E eles ficavam olhando Assim para a gente É, o seu pai é o rei dos reis Então você é um príncipe Você é uma princesa E isso não é quarto de princesa Meninas E aí a gente começou A ser duro com eles Tem que escovar o dente Tem que pentear o cabelo As meninas, né? Cheia de piolho Quando nós chegamos lá Na Índia existiam Naquela época 19 meninas Das 19 meninas Somente 5 não tinham piolhos Existiam ali Acho que 7 casos De crianças doentes Também por falta de nutrição E por causa da má alimentação Ficavam muito suscetíveis A doenças E aí a gente vê A importância do trabalho Da obra médico-missionária Porque num lugar Assim como o que nós estávamos Nós estávamos A duas horas de Calcutá A gente estava assim Bem na vila mesmo Você não tem como Comprar remédio E aí a gente começou A fazer tratamentos naturais Com as crianças Criança com febre Criança doente E Deus foi nos ajudando Então o Paulo falava Às vezes pra mim Nossa Parece que Deus Chamou a gente Para o mais difícil Para o que a gente sabe fazer É fácil Mas isso a gente não sabe E Deus foi capacitando E aí a gente foi trabalhando Com as crianças em várias coisas E também com as pessoas ali Da escola Com os indianos E a gente começou A trabalhar em vários aspectos Com a parte de saúde Com a parte de culinária Depois Higiene pessoal Higiene pessoal Com a música E a gente vai mostrar algumas fotos Assim do antes E do depois Então as pessoas Elas realmente não tinham ideia De higiene Então as cozinheiras Elas faziam a comida E no chão Então o indiano Ele cozinha no chão mesmo Isso é normal Mas elas colocavam a comida Toda no chão Onde tinha o gato Que fazia lá As necessidades E era aquilo mesmo E aí nós decidimos Comer com as crianças Por um mês Porque a gente precisava Experimentar a comida deles E entender como eles Cozinhavam Como elas cozinhavam Para poder ajudar Eu lembro Que a minha boca Ela ficou toda cheia de afta Por quê? Porque a comida era muito suja Porque a gente não tem Os anticorpos que eles têm E as crianças também Estavam doentes E aí a gente começou a ajudar Começou a aprender Com eles também Porque até um dia O Paulo falou Puxa, a gente acha Que a gente veio aqui Para ajudar, né? Mas a gente foi muito mais ajudado Sim E ali na Índia Nós convivemos muito com eles Então a gente Embora a gente trabalhava Com orçamentos Com aulas Com toda essa ajuda Que a gente fazia com eles A gente brincava muito com eles Então o sábado à noite Era o dia da gente Depois de fazer o nosso culto De pôr do sol Então a gente brincava De pega-pega De esconde-esconde De pular corda Era o nosso momento De amizade Lógico que todo dia Tinha seus momentos De brincadeira com eles Mas o sábado Era algo especial, né? E na nossa despedida Com as crianças O Paulo falou uma coisa Que até hoje Eu fico pensando Como que Deus Ele realmente É perfeito E Ele é bom E Ele sempre tem O melhor pra gente O plano dele É sempre melhor Que o nosso E o Paulo falou assim Olha, crianças Tudo que um dia Eu sonhei como pai Eu sonhei como pai Eu fiz aqui com vocês E eu posso dizer o mesmo Tudo que um dia Eu sonhei como mãe Eu fiz lá com as crianças Então eu sonhava Tocar com o meu filho E com a minha filha E lá eu toquei com um monte Não é? Nas aulas de música Uma coisa que a Valéria falava muito pra mim É assim Paula, a gente não tem pra quem deixar O nosso legado Tudo que a gente se preparou Tudo que a gente estudou A gente não tem pra quem deixar Só que hoje a gente olha pra trás E a gente vê que O que a gente ensinou ali De nutrição De informática De orçamento De como fazer feiras de saúde De aulas de música As brincadeiras que nós fizemos com eles Os momentos que a gente passou ali com eles Hoje eles seguem Mesmo apesar da distância Eles continuam praticando E agindo da mesma forma Como se nós estivéssemos lá É, essa questão do legado Assim era muito forte pra gente Porque a gente ficava E aí? Tudo isso que a gente tem Tudo isso que a gente conquistou Todos os nossos títulos Os nossos estudos Pra quem que vai ficar? E de verdade No máximo A gente teria A gente conversava Um filho Dois filhos No máximo Não é? E eram pra eles Que a gente ia deixar esse legado Mas Deus O plano dele Dentro da nossa história de vida Não é? Que é diferente De outras histórias Deus nos deu 53 Então Todas as coisas que um dia a gente sonhou Nós fizemos lá com eles E o que mais a gente Fica feliz É que nós tivemos A oportunidade De mostrar pra eles O que é a missão O que é servir Porque nós estávamos lá pra servir E nós ensinamos pra eles E mostramos pra eles Que a missão deles Era seguir Jesus Era servir como Jesus serviu Nós fizemos uns papéis Pra entender qual era o sonho deles E aí A maioria deles colocou Eu quero ser missionário Eu quero ser missionário Alguns falavam Eu quero ser pastor Eu quero ser professora De Bíblia Isso nos trouxe muita alegria Porque depois de um ano de trabalho A gente viu que eles estavam Sentindo a alegria Assim como nós De também ser um missionário Trabalhar 100% do seu tempo Pra Deus É E desde a nutrição Não é? Onde as cozinheiras usavam Mais de Mais de 200 litros De óleo Pra cozinhar com as crianças Por mês Por mês Por mês E aí a gente teve a oportunidade De ensinar De cozinhar junto Ó Vamos fritar Não é? O alho A cebola O gengibre Que o indiano gosta bastante Com água Com água? Como assim? E aí a gente cozinhava junto Então desde essas mudanças Na parte da alimentação Na parte da música Ensinar as crianças A tocar flauta doce Violão Todas as doações Que nós recebemos Dos nossos amigos Aqui no Brasil Como que Deus Que é o dono Da prata e do ouro Mandou Essas doações Pra gente E pra comprar Flauta Comprar violão Pra Trabalhamos com Lego Ego Com as crianças E histórias da Bíblia Tantas coisas Até Chegar na parte espiritual Não é? Na parte de saúde Fazer feira de saúde Na vila Hoje a gente entende Que a saúde Realmente É o braço direito Da mensagem Do terceiro anjo Porque nós Nunca entraríamos Numa vila Pra Falar de Jesus Se não fosse pela saúde Isso nunca teria acontecido Nunca Então Nós entramos Pela saúde Com as feiras De saúde Pra crianças A primeira feira Que nós fizemos Na vila Foram mais de 200 pessoas Entre crianças E famílias E quem eram Os professores? Eram as nossas crianças Então a gente Chamava eles De soldados A gente falava Que eles eram Os nossos soldados Fora dos portões Então essa frase Eles tinham muito Você tem que trabalhar Fora do portão Fora do portão Fora do portão Porque lá A gente encontra As crianças Que não conhecem Jesus No primeiro semestre Que nós estivemos Na Índia Nós trabalhamos Com elas Treinando elas Em feiras de saúde E em música Então as crianças Estavam acostumadas A viver só ali Dentro do orfanato E a gente já Falava pra elas Vamos aprender Vamos dar o nosso melhor Pra trabalhar pra Cristo Não aqui dentro somente Vamos pra fora Dos portões Nas vilas Ao redor Aqui do orfanato E ali trabalhamos Aí voltamos pro Brasil Pra conseguir um novo visto Pra mais outros seis meses E pra nossa surpresa A Índia só nos concedeu Novamente seis meses Mas nós não poderíamos Ficar todo o período De seis meses Direto Teríamos que ficar Noventa dias Deixar o país E depois voltarmos Novamente Pra completar Os últimos noventa dias Mas Deus proveu Tudo Deus abriu portas Na Tailândia Onde exatamente Quando completou Oitenta e seis dias Um pouco antes De completar os noventas O noventa Onde nós deveríamos sair Tivemos um chamado Pra fazer Um treinamento Lá em Bangkok Sobre feria de saúde Pra crianças Aí a gente foi A igreja de lá Pagou todas as nossas despesas Fizemos o treinamento Em doze dias E voltamos pra Índia Pros últimos noventa dias E assim Deus Ele vai dando Vai dando Todos os detalhes Pra nós De uma forma assim Que a gente não consegue entender Então Na imigração Eles são A Índia Ela tá se fechando Então hoje a Índia Tem muita dificuldade Em dar um visto religioso E Nós estávamos ali Fazendo um trabalho Missionário E eles faziam Várias perguntas Pra gente E você não pode mentir Numa imigração Não é Mas Deus Nos deu Uma Não é Um pulo do gato Um dia Nós Quando nós Fomos pra Tailândia Pra fazer Essa 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 renovação Nós Tínhamos Duas camisetas Do Brasil E aí E aí Nós decidimos Viajar Com a camiseta Do Brasil E aí Quando nós Chegamos Na imigração Então era muito chato Eles separavam A gente As mesmas perguntas Pra nós Pra ver se a gente Não caía em contradição Muito complicado Muito complicado E aí Chegamos Com Com as Duas camisetas Do Brasil Tal Na imigração E aí O cara começou lá De repente Ele olhou pra nós Olhou pra nossa camiseta Pro passaporte Vocês são brasileiros Sim Nós somos Eu amo o Brasil Futebol Neymar E aí E aí Pronto Sim Nós somos brasileiros País do futebol O Zico O Zico é técnico De um time Muito importante Lá na Índia Então tudo ficou fácil Deus mostrou Um caminho pra gente A partir daí Toda vez Que nós Tínhamos que Passar pela imigração Usávamos a camisa Do Brasil E sempre Recebíamos o carimbo Facilmente Rápido Rápido Lá na Índia Isso funcionou Funcionou Lá em Calcutá Funcionou Então assim Deus foi cuidando Da gente Nos mínimos detalhes Desde a imigração Até dentro Lá das vilas A forma como Ele protegeu E a forma como Nós entramos Pelas feiras de saúde Depois começamos Com aulas de música Onde os nossos Soldados Eram os monitores E foi assim Realmente Algo muito Muito abençoado Tudo que Deus Foi fazendo Por outro lado Claro O inimigo Não ficou feliz Então Na primeira feira De saúde Que nós fizemos Foi num domingo Na segunda feira Quase três É uma tampa É algo fechado Lá é aberto E se você olhar É como se fosse Um pequeno lago Só que Não é que vai Afundando aos poucos É aquela parede reta Como se fosse realmente Um poço E é profundo Um deles Foi pegar Um deles foi pegar Alguma coisa Ali perto Da água Escorregou E caiu dentro O segundo Foi estender a mão Para ajudar Mas Quem estava dentro Era maior E mais pesado Do que puxou E ele que caiu Dentro da água Também Aí ficou Por último O menorzinho De todos E foi E estendeu a mão E ele conseguiu Puxar os dois A gente sabe Que não foi ele Lógico Tinha um anjo ali Protegendo E ajudando Naquele momento E assim E aí as crianças Chegam na nossa casa E começam a contar Essa história E você fica olhando Para o olhinho deles E pensando Eu podia ter perdido A gente podia ter perdido Essas três crianças Então Satanás Ele é muito Ele é muito mal Ele quer matar Realmente Sabe E é isso que ele faz Ali naquele Naquele país É isso que ele faz Com as crianças Daquele lugar Na mesma semana Onde Depois que nós Tínhamos feito A feira de saúde E Essas crianças Quase se afogaram Depois Uma das Nossas amigas Que também Estava ajudando Foi para o hospital Muito mal Ficou doente Uma semana depois Eu perdi a voz Totalmente No dia que a gente Iniciar as aulas De música na vila A Valéria ficou Totalmente afônica Sem voz Então É uma luta espiritual Mas é física Não é Porque é um país Que não tem Deus Mas que Ali Em alguns pontos De luz Deus mora Naquele lugar E Deus Quer salvar Aquelas pessoas Então Hoje O que a gente Sente Além da saudade Das crianças E das pessoas Dos nossos amigos É a vontade De servir E a vontade De multiplicar Missionários É a vontade De multiplicar Pessoas Para servir A Deus A gente viu Que muitos Ministérios Precisam De pessoas E precisam Desesperadamente De pessoas Só que a gente Não consegue Dar conta De atender Todos esses lugares Então Precisamos E aqui Fica Um apelo Para você Pense Seriamente Em dedicar Também Mais tempo Da sua vida Para servir A Deus Ajudar Nesses ministérios O seu talento Porque Deus Te deu Esse talento É seu Mas você Escolhe Com seu livre Arbítrio Como você Quer usar E esse projeto Lá na Índia Não é esse ministério Inspirou Um outro projeto Aqui no Brasil Então A minha irmã O meu cunhado E a nossa sobrinha Eles Inspirados Nesse projeto Lá da Índia Inspirados também Em um documentário Que eles assistiram Eles Deus colocou No coração deles O desejo De montar Um orfanato Aqui no Brasil Aqui no Brasil Eles chamam Casa de Acolhimento E eles compraram Uma terra Perto de Tatuí Na região de Sarapuí E também Toda uma história Maravilhosa Como Deus Deu isso Não é Porque ele é o dono Da prata e do ouro Então ele dá Quando você tem Esse coração de servir E aí O projeto Começou a ser escrito Começou a ser Divulgado A gente Na época Estava lá Em Calcutá As crianças De lá Começaram a orar Pelo projeto O projeto Chama Mãos Ministério de Assistência E Organização de Serviços E aí Quando nós Completamos Seis meses Na Índia Voltamos Voltamos para o Brasil Para renovar O visto E aí A gente Foi lá Conhecer Essa região De Sarapuí Esse projeto Mãos E nós Levamos Uma amiga Nossa Que é arquiteta E aí Ela começou O que tem que ter Nesse lugar E nós O que a gente Aprendeu Em Maido Também na Escola Médico Missionária Aqui no Brasil A gente começou a contar Para ela Ah, você precisar De um espaço Aqui para fazer Um prédio Para tratamentos Com água Com hidroterapia Com tratamentos naturais E massagens Precisa de um outro local Para ser o dormitório Das crianças Masculino e feminino Precisa de algumas Casas para moradores E a gente foi explicando Tudo o que precisava ter Nesse local E passamos ali O dia conversando E discutindo Sobre o local E voltamos No final do dia Já à noite Deixamos ela Na casa dela E ela falou Que eu chego Muito cansada Em casa E somente tomou Um banho E foi dormir Só que Às três horas da manhã Ela começou A ter um sonho Onde Cristo Apareceu para ela No insonho E levou ela Lá no terreno Novamente E falou assim Eu gostaria de te apresentar Esses prédios Que você está Responsável em desenhar E aqui Por exemplo É o prédio Da hidroterapia E da massagem E entrava no prédio E ia mostrando Cada detalhe do prédio O que deveria ter Aí saiu daquele prédio E foi no próximo Entrou no dormitório E mostrou ali também Todos os detalhes Mostrou os detalhes As casas dos trabalhadores E foi mostrando Cada detalhe Do projeto inteiro Depois O terreno É um pouquinho Inclinado Foi até a parte Mais alta do terreno E falou assim E aqui Da parte mais alta Eu estarei em pé Abraçando esse projeto E ali Naquele local Foi projetado A igreja E falou Porque Cristo Falou para ela Em sonho Aqui será O meu templo Ela acordou Desse sonho Foi para a prancheta Ela tinha falado Para a gente Que ela levaria Aproximadamente Uma, duas semanas Para desenhar Todo o projeto Mas como Cristo Mostrou para ela Em sonho Em um dia e meio Ela trouxe a planta Para a gente Pronta Com tudo Que ela tinha visto No sonho E se você Perceber a foto Não é como O Paulo falou A questão dos braços Abertos A igreja Esse prédio branco É a igreja É a igreja Então É um projeto Assim muito especial Que precisa De muitas mãos Para ajudar Porque Por enquanto O projeto Está na planta Está no desenho E no coração Mas Quem é o dono Da prata e do ouro É Deus Ele vai direcionar tudo Ele vai Organizar tudo Então Nós passamos Muitos momentos Difíceis Lá na Índia Ao ponto De nós abrirmos Alguns armários Não é olharmos Ok O que as crianças Vão comer Então E Orar E Deus providenciar Milagres Que Nós nunca imaginávamos Passar Mas que quando A gente decidiu Senhor 100% Do nosso tempo Nós vamos usar E Deus Foi fazendo Milagre Após milagre E a gente sabe Que esse projeto Mãos Deus vai fazer Da mesma forma E se você está Interessado Em ajudar O projeto Na Índia Ou o projeto Mãos Aqui no Brasil Você está vendo Nosso e-mail Mande uma mensagem Para a gente E faça contato Que nós vamos Direcionar a você Para ajudar O projeto Na Índia Ou mesmo Aqui no Brasil Bom Nós teremos Muitas outras Coisas Para falar Assim Deus nos deu Muitas lições Mas uma Passagem Assim Que pelo menos Para mim Fica muito forte É quando Paulo fala Não é Eu Eu aprendi Um segredo Eu sei O que é ter Muito E eu sei O que é ter Pouco E Eu sei Viver feliz De qualquer maneira Então foi isso Que nós aprendemos Em Deus nos dar Muitas bênçãos Em formas Materiais E Deus nos dar Muitas bênçãos Em formas Que nós não conseguimos Expressar em palavras Que são os testemunhos E os milagres Que ele fazia Para nós E hoje Nós somos muito mais felizes Do que a gente era antes Bom Esse foi um pouquinho Das nossas histórias O que a gente viveu Lá na Índia De o que a gente tem vivido Até aqui Eu espero Que isso tenha inspirado você A buscar Dedicar Um pouco mais Do seu tempo Para Deus Nós temos no Brasil Muitas escolas Médico-missionárias Então nós temos Na Paulistana Onde foi a escola Que nós fizemos Uma escola de um mês Você deve estar se perguntando Mas como eu começo? Então Comece orando E pedindo isso para Deus Você tem lá A Paulistana Aqui a Paulistana Você tem a Serra do Cipó Projeto Viva Solva Vidas Na Amazonas Tem muitos No sul também Nós temos escolas missionárias Você não precisa De repente Ir para outro país Para fazer uma escola Médico-missionária Você pode começar Aqui no Brasil E daqui Deus pode te levar Para qualquer lugar E eu peço As suas orações Isso é a maior ajuda Que você pode fazer Por nós Olhe por nós Por esses ministérios Que você também já conhece Que Deus te abençoe E guarde Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe